Bom dia, foi uma goleada do Figueirense por 5 a 0, mas a gente ouve algumas pessoas dizendo Ah, mas o Barra é de time de garotos e tal, né? Eu queria saber qual foi a variação de vocês desse jogo, né? E sendo que outros times não ganharam de goleada do Barra, né? Então eu queria que você falasse sobre isso. Bom dia, bom dia. Então, é um jogo difícil, por mais que se desenhou de uma maneira mais tranquila, mas foi pela nossa postura. Independente do adversário, a gente tem uma identidade criada já e a gente joga em cima disso. A gente joga em cima do nosso jogo, não do adversário. A gente tenta propor o nosso jogo, tenta fazer as coisas que o Paulo pede durante a semana e nós transformamos o jogo num jogo fácil. Não é pela idade dos meninos lá. É profissional, eles são profissionais. A gente entrou sério, eles também entraram. A gente não deu brecha e acabou fazendo um placar elástico. Mas foi circunstância do jogo devido à nossa postura. Bom, o Figueirense junto com o Encilio são os dois únicos times invictos ainda do campeonato da Copa SC. O Figueira é o líder. E o torcedor, depois da goleada, está mais confiante com essa campanha do Figueira na Copa SC. Como é que vocês estão se sentindo? Como é que vocês estão sentindo o momento do Figueirense no campeonato? É um momento importante. A gente sabe que ganhar jogos é importante. A gente sabe que jogar bem é melhor ainda. Mas a gente tem noção também de que a gente está fazendo isso por nós. É a nossa postura que está nos levando às vitórias. É a nossa postura em campo que está nos levando a deixar um jogo a nosso favor. Então, o que a gente valoriza é isso. O que a gente valoriza é continuar fazendo. Continuar mantendo essa identidade que o Paulo criou da equipe. E aí sim, somando pontos e rumo ao nosso objetivo. Renan, tu acha que o Figueira está jogando da forma que está jogando? Tem mais a ver com a competição ter um nível abaixo do que um campeonato nacional, mesmo que uma série C? Ou é a facilidade com que os resultados têm vindo, que têm deixado vocês tranquilos para conquistar os melhores resultados? Então, interessante a sua pergunta. Mas como eu cheguei agora, eu não estava aqui no nacional, eu posso te garantir que a nossa postura está sendo independente do adversário, independente da competição. A gente sabe a grandeza do Figueirense, a gente sabe o peso que a gente carrega por estar defendendo esse escudo. E a gente se porta em campo como uma equipe que tem ambição, independente de ser um campeonato local ou um campeonato nacional. O que eu posso dizer é que nesse momento da equipe, a gente está se portando como uma equipe que quer vencer, independente do adversário. Eu sei que por vezes podem dizer que o adversário é mais fraco ou limitado, o campeonato é isso ou aquilo, mas a gente está lidando como se fosse a nossa Champions League aqui. Essa é a verdade. A gente sabe da importância do campeonato e a gente está valorizando cada jogo. Não sei se você tem acompanhado os jogos, mas agora enfrenta o Nação. O Nação é o time mais entrosado, porque veio de uma competição agora, foi campeão da Série B do Catarinense. O que espera para esse jogo contra o Nação? Ele é um time mais entrosado, mas está na vista interna dessa competição. O que espera, o que você já conhece do Nação? Eu conheço bastante o time deles, tenho conhecidos lá. A gente sabe que é um time mais experiente, é um time que está entrosado também, vem de um acesso agora. Tiveram um bom resultado agora fora de casa, impuseram uma dificuldade grande lá para a Chapecoense. Então a gente já está tomando os cuidados, já está analisando bem eles, para que a gente não possa ser surpreendido aqui em casa e ao mesmo tempo a gente consiga impor o nosso ritmo. Tu chegou já dando algumas assistências, numa posição que estava um pouco em aberto, acho que bastante em aberto na lateral. Não sei se teve alguma conversa específica do Paulo, quando tu chegou, o que ele queria de ti nessas partidas e como tu tem visto também esse teu desempenho de conseguir dar assistências para os companheiros? É, quando se tem números assim é sempre importante, né? Mas eu não acho isso o principal, acho que o principal é ajudar a equipe, ajudar o sistema, ajudar para que meus companheiros possam sobressair também em cada posição. O Paulo, desde que eu cheguei, já me alertou dessa situação de se firmar na posição do que era necessário e acho que jogo a jogo a gente vai mostrando nosso valor, jogo a jogo a equipe vai entrosando também e obviamente, tendo o Paulo Baia ali, que é um cara experiente, que também conhece a posição, conhece o clube, conhece o cenário, me ajudando é importante. A gente sabe que esse ano tiveram algumas dificuldades, mas eu vim para somar, eu vim para ajudar na conquista desse objetivo aí. Agora que você já está há um tempo por aqui, já sabe da realidade do clube, algumas dificuldades também, né? Que o clube tem passado fora de campo, é muito importante para o clube conseguir essa vaga, conseguir esse título por tudo que tem passado. E para você em específico, por que é importante esse título e conseguir a vaga na Copa do Brasil? Para mim é muito importante porque eu tenho noção de que a nossa carreira é pautada pelas vitórias, né? Ninguém vai ser lembrado se não vencer. A gente, eu principalmente e meus companheiros também tenho essa noção, acho que para a gente ser lembrado positivamente a gente precisa do resultado positivo, precisa da vitória, precisa de conquistar objetivos e o que o clube nos propôs agora é conquistar esse objetivo e é o que a gente vai em busca. A gente sabe que financeiramente o clube é importante e sem contar que a Copa do Brasil é um campeonato maravilhoso para se jogar. Nesse ano eu tive a oportunidade e posso afirmar que é um campeonato muito bom, além da visibilidade para o clube também, da marca, enfim. A gente sabe que a gente tem que vencer, a gente sabe que para o jogador ser valorizado tem que ser vitorioso, então é disso que nós vamos em busca. Tu chegou emprestado pelo Náutico, tem um contrato curto, né, aqui, mas se o Figueirense conquistar essa vaga para a Copa do Brasil, depende se não conquistar ele, pode de repente te esperar para a próxima temporada aqui no Rio de Janeiro? Não, são situações que nós deixamos claro na chegada, né, o cenário se desenha a cada jogo, a cada mês, o futebol é dinâmico, né, a gente nunca pode fechar as portas, então, da maneira que o Figueirense me acolheu, eu estou muito satisfeito também, também gostei muito de tudo que eu vivi lá no Náutico esse ano, então são infinitas possibilidades, mas o importante é a gente conquistar esse objetivo, aí eu continuar ajudando a equipe, a gente conquistar, né, cada jogo mais a nossa confiança, aumentando o nosso rendimento, e com certeza as coisas vão se resolver da melhor forma. Show, gente!